Antes de mais nada, é uma oportunidade muito boa de estar participando desse evento. É um evento muito importante para a comunidade de qualidade. Eu trago com uma nostalgia muito forte do tempo que a gente, grande parte das pessoas passaram aqui palestrando, de que há as cidades antigas, assim como eu, ou quem está começando agora, deve perceber que tem intensificado muito esse movimento de qualidade, antigamente a gente não tinha evento de qualidade, específico de qualidade. Eu lembro que há muito tempo atrás a gente era agregado em evento de tecnologia. A gente entrava no evento de tecnologia de desenvolvimento e a gente não conseguia realmente ter um evento exclusivo de qualidade. Hoje a gente agrega outras disciplinas dentro dos eventos de qualidade. Isso é muito bom, é muito bom, muito forte para a qualidade e para a comunidade. Vou me apresentar para vocês, eu me chamo Franklin, eu tenho em torno de 15 anos de experiência na área de TI, atuei como especialista em qualidade durante mais ou menos 8 anos da minha vida, é minha disciplina cor, a qualidade. Atualmente eu sou especialista em projetos prós na Globo, hoje lidero uma equipe multidisciplinar, especializada basicamente em migrar desde aplicações, servidores, ambientes transacionais e analíticos para versões mais novas e suportadas. Basicamente, o que eu estou falando seria a obsolescência de plataformas. Eu tirar de um movimento, normalmente é isso, de um local que está defasado com um nível de suporte já também inspirado, seja SEO ou banco, e levar para um local onde eu consigo suportar, ter uma versão suportável disso. Eu tenho alguns hobbies, eu gosto de escrever artigos de histórias reais dentro dos projetos que eu participo, basicamente direto das trancheiras, gosto muito de séries, gosto de viajar, gosto de videogame, basicamente consoles, mas isso não vai entrar no caso aqui, né? Em brilhas. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o evento. Jornada Cláudio, o que não te disseram? Não coloquei por acaso aqui esse fluxo, não, tá, gente? Esse fluxo de início e fim aqui é o que eu vivi, é o que eu presenciei, é o que eu apoiei também, e o que eu aprendi, tá? A gente, inicialmente, eu vou estar falando isso mais na frente, a gente, inicialmente, começa com uma tartaruga, tá? Todo planejamento, o acessamento do teu inventário, que eu não quero passar por uma jornada cláudia, eu preciso trazer essas informações à tona, e esse planejamento, né, esse acessamento, essa análise toda da tua farm, tudo que você tem hoje dentro da tua companhia, do teu ambiente corporativo, ele é lento, né? Ele é lento, não tem o que fazer, ele é um processo lento. E ali no meio, eu exemplifiquei, né, linhas desordenadas como se fosse realmente um meio turbulento que é vivido no projeto, né? Basicamente, você tem um lead time, você tem ali, né, o deadline de entrega, e no meio do caminho, você tem que orquestrar janelas do Couture, você tem que fazer algumas configurações, você tem correções, acedeitas em tempo de projeto, né, na hora que você realmente vai fazer a tua migração, o teu Couture, né, sai de um modelo on-premise e vai para a cloud, então todo esse processo ali é turbulento. E no final, não é utopia, mas também é totalmente verdade, você não vai andar como um coelho ali, você vai correr como um coelho, né, mas você vai estar andando com mais propriedade. Então é importante você estar levantando todas as informações, andar como uma tartaruga lá no início para você conseguir percorrer o restante, né, do projeto como um coelho, você consegue ter mais celeridade na tua entrega, né, e isso é importante, tá. Aqui eu coloquei uma imagenzinha do Mário, né, então quem já jogou Mário sabe que todo o processo do Mário até chegar a resgatar a princesa é uma jornada, né. Então o que é uma jornada? Uma jornada é um esforço para superar obstáculos ou dificuldades. Dentro de uma jornada cloud não é diferente, né, você tem um grande esforço para você superar o obstáculo, qual é o teu obstáculo principal? Você sair do modelo on-premise e ir para a cloud, né, e quais são as dificuldades? Cara, as dificuldades são várias, né, eu vou passar um pouco mais nos slides seguintes, a gente tem basicamente alta complexidade de aplicações, alto acoplamento de aplicações, você tem basicamente software de prateleira, você tem aplicações virtualizadas, você tem Shadow IT, e tudo isso é um arcabouço de coisas que você, quando começa a abrir essa caixa de Pandora, né, começa a trazer para fora essas informações, você encontra tudo isso. É importante que a gente saiba que é uma jornada, tem um início, tá, e faz ter um fim, tá, então a gente precisa ter isso em mente, mas para isso chegar, a gente precisa se preparar, né. Antes de tudo, gente, a experiência que eu tive, que eu vou passar aqui, foi de uma jornada usando um proveedor, uma luvem da Azure, né, porém, grande parte da experiência aqui, da estratégia que você pode ou não tomar, é a agnóstica, então, dependendo, você já teve esse tipo de experiência, já vivenciou isso, ou vai viver, né, se sua empresa, empresa onde você está trabalhando, vai passar por esse movimento, né, então, antes de qualquer coisa, antes de você escolher um modelo de recurso, né, para você ir para a Cloud, né, ah, quero escolher um modelo de recurso X ou Y, é importante compreender e realizar um inventário de quais serviços e tecnologias serão migrados. Eu tenho, como eu falei, um arcabouço de informações que eu preciso desvendar, né, então, assim, eu até costumo falar que a gente precisa colocar uma lupa e olhar a fundo, né, essas VMs, né, essas máquinas virtuais hoje, eu preciso saber, né, eu preciso ter uma linha de entendimento junto com o time de infraestrutura, junto com o DevOps, ou junto com quem possa me prover as informações, né, de utilização de CPUs, memórias, storage, serviços de rede, o máximo de informações e detalhes desse ecossistema atual. minha aplicação hoje tá lá e quanto eu consumo, né, quanto ela consome de storage, quanto ela consome de memória, CPU, ela já é elegível pra migrar ou não, então, se esse trabalho não é rápido, é como eu iniciei falando, né, esse fluxo, ele basicamente começa com uma tartaruga, né, você vai andando e vai detalhando, não exaustivo, mas mesmo assim, você tem que estar com o seu inventário sendo trabalhado e sendo continuamente modificado, é uma melhoria contínua dentro do seu inventário de informações e esse mapeamento, mesmo que comece pequeno e tem que ser intensificado, tá, então, não deve ser parado, né, esse processo, ele vai te ajudar, né, conforme passar o tempo a ter um tipo de movimento melhor quando você escolhe ir pra cloud, né, então, quanto mais a gente sabe dessas integrações, né, dos sistemas satélites, os sistemas orbitais, né, todas essas integrações, mais a gente vai ter certeza, né, dos riscos, dos impactos e das janelas que vão ser impactadas, né, então, eu deixei esse texto aqui que realmente faz sentido, quanto mais a gente tem entendimento do nosso ecossistema, mais a gente pode saber no momento de efetuar, de fato, a migração, né, e até a decisão de ir ou não pra cloud, isso é fato, não é diferente, não é atípico acontecer isso, eu vou falar um pouco mais na frente de exemplos que podem acontecer da tua aplicação não ser elegível, tá, e por que ela não pode ser elegível? Aí tem um assunto, né, bem importante, eu já trabalhei fortemente com legado, né, na sustentação, né, já vim de sustentação de projetos também, mas acho que grande parte das pessoas que estão aqui talvez tenham trabalhado com sustentação, o que que é o sistema legado, né, a gente fala legado, legado pra cá, grande parte do que você vai migrar é legado, né, até porque, que é novo, você vai já nascer com uma, com um movimento mais, um modelo de serviço mais atual, né, lá na cloud, vai já nascer numa plataforma sobre serviço, vai conternizar a tua aplicação, então, o sistema legado, ele é um sistema antigo, até coloquei uma imagemzinha ali caricata, é um sistema antigo, normalmente crítico, de difícil manutenção e com restrições operacionais, cara, é exatamente o legado, né, é difícil da manutenção, até mesmo pra você ter o código desse legado, é difícil, né, a assertividade desse código, né, também, e aí eu deixo um ponto de atenção, o legado em si, quanto a gente deixa aquela dívida técnica de lado, sabe, aquela tratativa que a gente podia estar fazendo com uma limpeza no nosso código, por mais que seja um legado, a gente também não vai abacalhar, né, acho que tem oportunidade dentro do legado e existe muitas oportunidades dentro do legado, mas por que tem essa ligação com a jornada da cloud? Quanto mais a gente deixa o legado de lado, apagando incêndio e menos com possibilidade de ativação ou evolução, né, mais essa bola de neve aumenta. Isso quer dizer que quando eu chegar no momento, né, de eu fazer meu inventário de servidores e identificar aplicações lá, provavelmente ela não vai ser elegível, né, eu não estou dizendo aqui que assim, cara, a gente tem que levar a minha aplicação, modernizar a minha aplicação para a cloud, não, até porque o movimento mais assertivo que tem numa jornada cloud, onde você tem uma quantidade muito grande de aplicações de legado é você fazer um processo as isso, né, lift and shift. Você leva exatamente o que tem dentro de um servidor e sobe nessa VPN para dentro da cloud exatamente dessa forma, tá? Mas quanto mais você entende a tua aplicação, mais você tem chance desse movimento ser de modernização da tua aplicação, da arquitetura, da solução da tua aplicação, né, a oportunidade é muito grande, existe N aspectos aqui, eu vou falar depois, né, sobre o qual é favorável você estar fazendo esse movimento e modernizando a tua aplicação ao invés de continuar no modelo IAS, né, mas enfim, isso a gente vai deixar um pouco mais para frente. E o sistema legado tem sempre para ser sinal de estresse, eu acho que é legado, mas assim, sempre, pensando no débito técnico, da dívida técnica que esse apagar de incêndio e esse deixar de lado, volver depois, pode acarretar nesse movimento. E aí, pegando um pouco da disciplina de qualidade, como é um cenário de teste importante no nosso, na nossa jornada, né, na jornada, Cláudio? Cada ecossistema e suas dependências, eles pelo menos devem ter testes de integração carga e funcional mapeados. Esse plano de teste, ele deve ter acordado com o time de negócio e os responsáveis pela validação. O que eu estou falando? Isso é um contrato. É um contrato que eu vou deixar bem claro ali que eu vou validar exatamente o que foi escrito de cenário do meu plano. Então, esse movimento ele deve iniciar em paralelo ao movimento de inventário, né? Então, lá na tartaruga, eu, por exemplo, fiquei lá no começo, eles têm que iniciar esse processo também de levantamento de cenário de teste. Eu preciso validar. Eu vou estar levando a aplicação de um lugar onde ela está no prêmio e se eu vou levar para um outro servidor, para um movimento cloud. Mesmo que seja mesmo o EVM, eu vou estar subindo o EVM lá, eu vou redeployar essa aplicação lá, eu vou ter que ajustar N fatores de configuração e eu preciso atestar que ela vai funcionar. Então, a sinergia entre o time de negócio, desenvolvimento e infraestrutura é essencial para que isso aconteça. por quê? Muitas informações eu vou catar e separar. Nem sempre a informação vai estar no time de negócio, nem sempre no desenvolvimento, até mesmo na área de infraestrutura eu vou conseguir ter informações, né? Para colaborar com o meu plano de teste. E aí, eu trago aqui nesses próximos slides o que eu preciso me preocupar. O ambiente híbrido, cloud versus on-prem, por que eu estou falando desse ambiente híbrido? Normalmente, na jornada, na estratégia, a gente, você pode separar por ondas ou por cluster, não importa, a estratégia que os ambientes são todos levados para a cloud em uma primeira onda, ela normalmente não acontece, né? Então, você está em processo de levantamento, está em processo de onda, planejamento, você monta os seus clusters e você começa a fazer a ida para a cloud, né? E quando acontece de você não ter esses satélites, né? Do teu ambiente todo em um movimento só, você precisa deixar alguma coisa aqui, enquanto que sua aplicação estiver lá, ou vice-versa, o database está lá e a tua aplicação aqui, né? Então, o que acontece é que a latência, ela tem que ser vista, né? Eu já tenho que estar mapeado que eu vou ter bem possivelmente uma latência, nem que seja minimamente, eu vou ter uma latência, nem que seja no processo até eu chegar a fechar todo o meu ecossistema na cloud, né? Então, é importante saber que vai ocorrer. Então, todo esse processo, todo esse levantamento entre database, serviço e qualquer outra ferramenta, é importante você trazer para fora também. Rotas entre serviço, database e servidores. Então, quando você também realiza esse movimento, que você deixa uma ponta aqui ainda, uma perna aqui ainda, no on-premise, você precisa estar alinhado com o time de segurança, qualquer tipo de rota, a rota tem que estar liberada, eu preciso falar com o meu serviço, meu database, aqui ainda na nuvem, na on-premise, ou vice-versa, então tem que estar liberada, a segurança tem que estar alinhada com todo esse movimento, antes de tudo, a segurança é inserida nesse projeto, ela não está só apoiando, ela é inserida no projeto. Outro ponto interessante que eu presenciei foi os endpoints hardcoded, o cara que está chapado no código, normalmente o legado acontece, quem já trabalha com o legado, conhece o legado, é uma caixinha de surpresa e está lá, então aqueles apontamentos chapados em código, é importante analisar com os responsáveis da aplicação, muitas vezes você, quando fizer esse movimento, você não vai saber que está lá chapado no teu código, quem está aí realizando a migração não vai saber, o responsável precisa te dizer de antemão que, olha, meu código tem lá um endponte chapado, então assim, provavelmente ele vai ter que redeployar esse código, provavelmente, se não tiver como tirar esse apontamento do endponte do código, já é previsto que essa aplicação vai sofrer modificação em tempo de cutúbia, então é todo um trabalho a ser realizado, arquivos de configuração também é importante, grande parte dos apontamentos de string de conexão, apontamento de ponte de serviço, o EBSS vai estar dentro do arquivo de configuração, seja em aplicações, seja em serviços, arquivos de configuração criptografados, que também é algo importante, a nível de segurança a gente pode criptografar o arquivo de configuração, para algum local específico eu quero ficar essa parte, eu quero criptografar dentro do meu arquivo de configuração, e isso eu preciso desde criptografar em tempo de cutúbia, então quando eu chegar lá, no momento que eu efetivamente levar a minha aplicação, eu preciso que eu altere, eu preciso alterar, eu preciso ter meu arquivo liberado para editar e alterar meus apontamentos, isso é importante, porque às vezes a gente olha só para o âmbito de tudo que está exposto, e normalmente não acontece isso, você vai dar de cara com o arquivo criptografado, então é importante a gente colocar esse ponto de exclamação, cara, vou precisar ter alguém de segurança para abrir esse arquivo, eu preciso alterar esse apontamento e criptografar novamente, que seja, seja por um redeploy, enfim, isso vai ter que existir. Conflito entre migrações, é outro ponto bem importante, não é raro você ter no teu parque de servidores que estão passando por um movimento cloud, databases, então ambientes analíticos e transacionais, databases, servidores de relatório, mais especificamente aqui falando da Microsoft, os reporting services, servidores de análise services, pegando a parte daqueles cubos, integration services, aquele cara do ETL, então assim, toda essa parte ela tem que ser analisada também, porque no caso, como eu falei anteriormente, alguma coisa vai ficar aqui ainda, então eu preciso ter noção de que pode acontecer, por exemplo, minha aplicação está falando com o meu relatório que está no prêmio ainda, e meu relatório no prêmio pode estar tentando chamar, dentro do relatório, no data service, chamando um banco, consumindo, bebendo a fonte de um banco de dados que já foi levado até para a cloud. então todo esse planejamento tem que ser realizado e analisado principalmente com relação a esses ambientes analíticos e transacionais. Aplicações não elegíveis para a cloud, eu falei lá no início que pode acontecer isso, alguns exemplos, particularmente falando aplicações com alto grau de acoplamento, pode ser isso, aplicações que têm em sua essência acoplamento com um RP da vida, ela não pode ser levada porque provavelmente o RP vai ficar on-premise e a aplicação vai para a nuvem e eu vou ter uma latência, então não dá para ir. Software de prateleira, software de soluções shadow IT, aplicações com data de desativação, assim, não vou gastar esforço de levar essa aplicação para dentro da nuvem, até porque eu já sei que ela vai morrer, né, e aquelas aplicações com criticidade muito alta. Essas aplicações normalmente não, alguém diz que eu não quero fazer esse movimento para a nuvem e não vou, né, isso não é atípico acontecer. Eu botei uma categoria outros aqui, o que é esse outros, né, são basicamente uma coisa que a gente precisa se preocupar, não é tão grave, mas a Microsoft ela dá, no caso do Windows 7 2008, ela já perdeu já se perdeu suporte do ano passado, dá um suporte para aqueles clientes com software com software insurance, né, os clientes com software insurance, eles dão um período de benefício estendido de suporte se você levar essa mesma VM para dentro da Azure. Três anos, né, de suporte e atualização de segurança, sem custo adicional. Só que assim, é importante mencionar que você vai estar levando já um cara que já teoricamente perdeu o suporte. Ela vai continuar te dando atualização de segurança, atualizações, mas ela, daqui a três anos, esse SEO já era. Então, não é porque eu vou levar para a nuvem que eu vou esquecer, né, desse servidor onde hospeda o meu legado. Eu preciso voltar a fazer uma obsolescência desse servidor, preciso migrar esse cara para um SEO mais atual, né. O outro caso importante, isso não é só por conta do jornada, acontece em qualquer projeto, acho que quem vive o mundo de projetos, acontece muito isso, o risco de concorrência com outros projetos, né. Então, a gente está ali falando do nosso levantamento, a gente está fazendo todo aquele processo de assessment, a gente está colhendo informações para a gente ter insumo, né, e saber para onde a gente tem que ir, né, até para corroborar com toda a estratégia, só que aí o nosso cara, né, o cara que é responsável de aplicação, ele não está ali, né, ele está respondendo por uma outra demanda, ele está sendo, é, cara, pagando incêndio, né, o usuário-chave também provavelmente está fazendo uma outra demanda específica, né, o cara pode estar trabalhando numa sprint, né, no quartil, o que seja, já está tudo definido, não vou pegar lá e vou inserir minha demanda, né, olha, eu quero que você já fique preparado para validar no dia da janela tal, você valida a aplicação que ela vai passar para o movimento para a nuvem, então, é importante você estar alinhando com esses responsáveis, lá atrás, já falando com eles de antemão, olha, a gente vai passar para o movimento, né, esse processo de planejamento é aquela da tartaruga, né, tudo isso é lá atrás, né, então, para você não tomar susto aqui na frente, você já começa a alinhar com esses responsáveis lá atrás, né, isso é muito importante. Aí, eu trouxe algumas imagens, tá, do que eu utilizei basicamente para fazer algumas análises, tá, não vou colocar todas as ferramentas, mas uma delas é o LogPass, é uma ferramenta importante que eu extrai informações de log do IES, aí, o que eu fiz, né, a gente, o time lá, ele, ele capturou todos os logs de requisição, desses logs de requisição, a gente monta o query específica, né, para extensão específica que eu quero averiguar, então, eu coloco lá um ASPX, eu coloco lá um ASPX, e eu sei exatamente, né, quando esse, esse log gerou uma requisição, né, dessa, e desse, e dessa informação, né, eu consigo extrair ela, e aqui embaixo a gente botou dentro de um BI, e eu tenho um gráfico ali de requisições por mês, ano, eu consigo saber exatamente quando essa aplicação nasceu e quanto ela gerou de requisição, né, por que que isso ajuda, né, eu consigo ter informações suficientes para saber, por exemplo, se a aplicação está tendo um balance correto, né, ela está conseguindo ter a mesma quantidade de requisições dentro de uma, de um ambiente, assim como no outro, a redundância está acontecendo, eu consigo também dizer no movimento, né, já ter uma prova de que, olha, a tua aplicação, ela não está conseguindo, ela tem muito pouca requisição, essa aplicação é estacional, a tua aplicação, ela, ela realmente está sendo utilizada, por que gastar esforço em uma aplicação que eu estou tendo um nível muito baixo de requisição, talvez um ou dois, ela já tem chance de ser descomissionada, ela vai, tem chance de morrer, então, tudo isso aqui gera informações para mim, para a gente poder estar trabalhando a nível de, de estratégia, né, para a jornada. Uma outra ferramenta, ela, é o, ele pega, como a gente está falando basicamente de aplicações .NET, né, então, ela extrai tudo que é referente à estrutura do IES, então, ela resgata tudo que tiver lá no IES, todas as minhas aplicações, websites, né, assim como o pool da aplicação, e ela, eu consigo jogar para um destino específico, seja para a nuvem ou até para um premise, para um outro servidor on-premise, então, eu consigo, ao invés de fazer, talvez, sync da máquina on-premise para a cloud, eu consigo redeployar essas aplicações, aqueles legados que não tem um CI, CD, né, eu consigo já ter o movimento dessa extração, desse deploy, já dentro de um console, eu especifico exatamente o que eu quero levar, eu não lembro exatamente se ela consegue, inclusive, dentro do próprio pool da aplicação, levar uma conta de serviço, como tem o impressionante da vida, mas, ela já consegue levar exatamente minha estrutura de aplicação, minha pasta física, né, todo arquivo físico, ele consegue levar e monta minha estrutura, e aí, onde eu vou levar essa aplicação, na nuvem, por exemplo, eu vou lá só, realmente ajustando, mas ela me quebra um galho enorme, tá, gente, tem vários fatores que são positivos para a gente estar indo para um movimento para a nuvem, né, não é só porque eu quero sair on-premise e quero ir para o cloud, não, o aumento da escalabilidade, a gente tem escalabilidade, né, que é um exemplo, opções de armazenamento, a gente tem mais, segurança, mais opções de você construir sua aplicação, então, aí é agnóstico, né, não estou falando de um provedor específico, e redução de equipamentos, que isso já foi provado por A mais B, que você tem uma redução forte, né, mesmo que você esteja pensando, né, no movimento IAS, é importante a gente ter em mente que, mesmo assim, a gente ainda tem redução, né, e possibilidade da tua aplicação que hoje é um legado, ela já está dentro de uma estrutura que eu possa já pensar em modernizar, isso é muito importante, né, isso realmente é muito importante. A apresentação, ela foi bem rápida, eu achei que ia consumir 30 minutos, tá, gente, eu não sei como é que está aí a questão de perguntas, né, eu vou deixar aqui os meus contatos, o Medium, eu falo bastante, alguns artigos, eu escrevo bastante artigos lá, não só relacionado à infraestrutura, a projetos, mas eu falo de alguns tutoriais que, de QA, de automação, que é a minha disciplina core, o GitHub, eu tenho projetos lá também de automação, subia com os projetos lá tem um tempo, tem tempo que eu não consigo ver esse projeto rodando, mas está lá, está funcional, muita gente já utilizou algumas coisas de lá, minha página é o LinkedIn, uma página também do projeto Devops Challenge BR, onde eu envio bastante coisa de informações, de novidades, artigos também, eu escrevo, jogo lá também, e meu e-mail, quem quiser me mandar alguma mensagem, alguma dúvida, tá, e aí, aquela sessão, né, de perguntas. Bacana, Franklin, parabéns aí pela apresentação, tem algumas perguntas aqui, cara, e uma delas eu achei bem legal, que é a da Nick Campelo, que é a, é responsável por definir se uma aplicação vai migrar para a cloud? Eu acho essa, essa pergunta bem legal para você esclarecer aí os pontos que o que há, até onde o que há se envolve nesse ponto, né, eu acredito que ele não seja o responsável por isso, né, isso aí é uma decisão da empresa como um todo, mas até que ponto ele pode atuar aí, apoiar. Nesse contexto, é isso? É, a qualidade em si, ela apoia muito, mas é uma decisão de negócio, no fundo, é uma decisão de negócio da companhia como um todo, de você estar levando o teu ambiente para a cloud, né, mas o que há, ele pode, particularmente falando, ele pode decidir, por exemplo, como é que vai ser o processo de ida para a cloud, né, então, olha, eu vejo que meus cenários, eles vão ter um processo bem crítico, né, e o que há, ele tem muita propriedade para falar, porque ele conhece, de fato, é quase que um negócio, né, a gente acaba absorvendo muitas informações de negócio, integração principalmente, então, ele tem propriedade para falar assim, olha, esse cenário que foi mapeado, ele não atende, né, quando a gente realmente for para a jornada, né, quando a gente for para a cloud, ah, mas por quê? Porque meu serviço em si, ele é crítico, ou ele consome um database que ele tem que ir junto, no mesmo movimento, a mesma pegada, assim que uma aplicação vai, meu database tem que ir também, olha, mas esse serviço aqui, cara, ele realmente, ele tem grande chance de quebrar, acredito, no meu ponto de vista, que a decisão não é do que há, tá, o que há não pode decidir, assim, ah, se ele vai ou não vai, mas ele pode colaborar, entendeu, com a decisão de ir ou não ir, tá, então, assim, no fundo, eu acredito que a decisão, ela, ela, ela é de um todo, tá, então, eu, por exemplo, tô dentro no projeto, eu falo, cara, a gente tem que levar todo mundo, minha aplicação é totalmente acoplada, o que ela fala, minha aplicação é acoplada, cara, ela não tem como ir, mas por quê? Então, quer aprover insumos, pra chegar, ter uma decisão, né. Bacana. Tem uma outra, pergunta aqui, do Leonardo Silva, como separar o ônus de performance, principalmente de latência, em sistema, ou infra-cloud? Então, eu dei o exemplo da latência aqui, basicamente, quando a gente, infelizmente, não consegue levar, e não é atípico, a gente não consegue levar todo mundo, tá, então, os meus sistemas orbitais, eles não estão indo pra cloud, vai acontecer de ficar aqui, então, a gente tem aquelas questões de região, né, né, você, quanto mais você traz pro Brasil, menos latência você tem, né, você pode ter uma redundância de multiregiões, isso pode amenizar a questão de latência, quando você ainda tem serviços falando aqui, e acredito que região, você mudando a tua região, quando você escolhe um modelo de serviço, pode te apoiar, e pode te ajudar na questão de latência, mas, infelizmente, cara, tem coisas que não vai, não vai ter muito sucesso, se você não tiver com a infraestrutura toda na nuvem, você tiver coisa, alguma perna aqui ainda, é on-premise, a latência, infelizmente vai acontecer, assim, é fato que, o usuário final, ele tem que estar ciente disso, né, olha, isso é temporário, até a gente conseguir levar tudo até o sistema, isso é temporário, mas, enquanto isso, existe algumas coisas, ah, região é um exemplo, se trazer mais pra cá, você tem menos chance de latência. Bacana, o Eric Ribeiro tá aqui, Marcos, lá na empresa, tem algumas rotinas que usam API Swap, para alimentar um DW, não sei o que ele quis dizer, é, gostaria de conhecer técnicas para melhorar meus testes nesse ponto, ele complementou aqui a pergunta. Então, o que que acontece, né, quando você tem esse ambiente analítico, e esse ambiente, que tem toda uma geração de informações, né, seja transnacional, tem um cubo lá, lá no final, eu, no meu ponto de vista, como é que eu melhoro esse meu teste? Eu, eu procuro fazer, é, duas perguntas, né, como é que, eu penso em realizar esse teste? Funcional? Eu preciso gerar essa informação no final? meu, meu ETL precisa gerar uma informação de cubo, e esse cubo precisa alimentar alguma outra informação? Se sim, né, os testes, eles, eles basicamente vão ser testes técnicos, né, a árvore de teste vai ser basicamente voltada a testes técnicos. Mas, se eu quero, se eu quero movimentar meu plano de teste, com relação a funcional, eu preciso ter o início dele, uma execução aqui, eu preciso ter meu resultado. se eu conseguir passar por toda essa transação, desde o meu database, até a geração de cubo, e até essa informação ser gerada em tela, que seja, eu consigo ter um teste mais assertivo. Mas, tudo isso depende da qual estratégia você quer seguir. Se eu quero seguir um teste funcional, eu não vou, basicamente, ficar olhando e tentando gerar informações no cubo. Ver se ele gerou, o cubo conseguiu rodar, executou, se o meu ETL conseguiu passar pelo PEC, se ele conseguiu executar toda aquela cadeia de informações, é importante saber aqui, como você quer seguir o teu teste, seja técnico ou funcional. Tá, muda o teu aí. Opa, desculpa. Temos um artista aqui, o Caio Castro. Como exercer a liderança visando sistemas legados em aplicações de alta complexibilidade? É isso, isso é um problema. Complexidade. Complexidade. Isso é um problema, tá? Porque o sistema legado em si, complexo, ele exige muito mais de uma pessoa, né? Então, no meu ponto de vista, tá, Caio, eu acredito que a liderança nesse ponto, ela tem que estar sendo, as pessoas ao teu redor, tem que estar envolvidas junto contigo. normalmente o legado complexo, ele não é suficiente, uma pessoa só não é suficiente para manter ele, né? Então, você tem lá, às vezes, um cara que é de banco de dados, às vezes exclusivo do teu legado, porque ele é muito antigo, ele precisa de um cara dedicado, eu preciso ter um cara funcional, eu preciso ter um cara de sustentação, apoiando fortemente, eu preciso ter um desenvolvedor. Acredito que a liderança, ela tem que estar trabalhando fortemente com essa galera junta de você, né? A liderança, ela só se consegue andar se as pessoas estiverem no mesmo passo. Agora, do meu ponto de vista, se o legado complexo, as pessoas andarem separadas, não adianta, o legado, ele precisa de muito apoio, principalmente o legado complexo, esse aí, então, é difícil. É, ele tá, ele complementou até a pergunta dele aí, falou, você poderia também comentar sobre TRG em ambientes cloud? Como é que eu também poderia comentar sobre TRG em ambientes cloud? Cara, eu, essa sigla, eu não tô compreendendo, é um TRG? Eu também não sei o que é. Se ele puder complementar aí, o Caio, o significado disso, eu coloquei aqui, também não sabia, achei que, talvez você soubesse. Mas tem uma outra pergunta aqui, do, a Gilson Okawa, Franklin, pode comentar um pouco sobre cuidados na parte de legal, com infra na nuvem, como a LGPD, por exemplo, né, ter dados, cadastrar, de cadastro de brasileiros em cluster fora do Brasil? Eu acho que ele falou da parte de legado, né, será? Cuidado da, ah, não, da parte legal, da parte legal. É. Sim, da lei geral de produção de dados. Então, eu, assim, não tenho propriedade para falar com relação à LGPD, tá? Eu não atuei com projetos de LGPD fortes, tá? Fortemente sobre isso, até porque, é, no projeto que a gente atua, é, existe equipe especializada em LGPD, né, que está fazendo esse movimento. Mas, o que eu acredito, tá? O que eu acredito que seja, é, é, é fortemente, do meu ponto de vista, tá? A questão ligada a muitas regiões, tá? Não sei, eu não posso te dar, é, porque eu não, não conheço essa parte. Então, nem posso te dar, ou, pai, dessa forma, o que é melhor para você estar realizando com relação à, a lei geral de produção de dados aqui no Brasil, tá? Com os clusters fora, né? O que eu entendo é que, quando você coloca os clusters, você coloca aqueles, aquela farm que está fora da região do Brasil, né? Então, eu não, não tenho propriedade para te falar sobre isso. Bacana. Voltando à pergunta aí do, do Caio, o TRG dele é teste de regressão. Teste de regressão, em aplicação de alta complexidade. Olha, basicamente, o teste de regressão, eu acredito que ele é importante em qualquer cadeia, né? Em qualquer cadeia, não só o legado, né? O teste de regressão. O grande problema é, com o preparado você está para fazer um teste de regressão e um legado, tá? O legado em si, ele já, em si só, ele é acoplado, né? Ele é complexo. E para você fazer um teste de regressão, eu lembro que, quando a gente testava uma automação, né? E você, isso há muito tempo atrás, quando a gente criava um CCD e colocava um teste de regressão, a gente colocava aquele teste à noite, né? Que ele começava a fazer um monte de coisa e era pesado, né? Então, o legado em si, para mim, um teste de regressão é importante a cada, a cada, a cada build, né? A cada informações, a cada deploy que você coloca. Não, não tenho certeza se você consegue fazer isso dentro do CCD, se o teu legado é complexo demais, tá? Então, teste de regressão é importante, eu acredito que sim, tá? Mas, é, a complexidade do teu legado pode te atrapalhar até na escrita do teu, do teu, da tua regressão, tá? É, a cada mudança, você tem que estar fazendo para regressão, sim, mas, como você está preparado, como o time está preparado para você ter, acabou suas informações, para você regredir todos aqueles testes, como você tem capacidade, performance, tempo para fazer isso. Então, para mim, no ambiente cloud, você precisa fazer, tá? A validação, ela é efetiva naqueles cenários que você mapeou, tá? Então, assim, se você conseguir mapear o cenário e validou e acordou quanto a área responsável, você vai validar exatamente isso, né? É o que está escrito, a cravar em pedra, cara, meu teste vai validar exatamente o que eu escrevi junto para a responsável. Então, se o teu teste de regressão não compreender, né, tudo isso, pela complexidade ou pelo nível de acoplamento que ele tem, né, aí realmente fica difícil, tá? Mas, regressão, para mim, eu não colocaria só como teste de regressão, para mim, o teste, o teste, como eu falei, de performance, carga e funcional, ele está ligado, Essas três pontas quando você fizer o Couture, na tua janela de migração, você quer que está fazendo esses três tipos de teste, né? Saber exatamente o que tem que testar para você não ter surpreso no final, né? Fazer um fallback, por exemplo, do que foi se voltar. Bacana, Franklin, parabéns aí pela apresentação, vou fazer o mesmo que eu fiz com todos aqui, te convidar a interagir com o pessoal aqui no chat, né? Você é a última apresentação, mas tem muita mensagem aqui de parabéns para a sua apresentação, pelo conteúdo que você passou e possivelmente deve ter alguma outra pergunta aqui que eu tenha perdido porque tem muita mensagem e aí você pode interagir lá também, cara. Muito obrigado e as portas estão abertas assim como eu deixei com todos, também estão abertas aí para você se quiser voltar aí e trazer um novo tema, beleza? Beleza, amigo. Obrigado. Obrigado a todos aí. Obrigado.